E aí, o que você acha do CZ, criador da Binance e agora comprando a Huobi? Pois bem, tá rolando uma história muito doida que foi publicada aí pelo pessoal do CoinDesk infelizmente usando fontes anônimas, mas é isso que tá acontecendo, vamos entender? Antes de tudo eu vou te convidar aí a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o primeiro link na descrição é dela, a Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vamos lá gente, o criador da Binance, a gente sabe que ele tá passando aí por uma investigação pelo Tilsan, pelo governo norte-americano, a Binance também e o governo norte-americano inclusive tá avaliando aí e na verdade processando e multando várias empresas do nicho cripto, então só mais recente a gente pode contar aí Binance, Paxos, Coinbase e também o pessoal da Ripple, né? Isso sem contar Tornado Cash que foi banido, enfim, então tá uma luta contra as criptomoedas e o representante inclusive do Banco Popular da China, que é o banco estatal, enfim eles também falaram que é necessário que venhamos a endurecer as regras aí contra Bitcoin e criptomoedas Então, assim, o cenário não tá muito favorável e ainda assim existe essa competição China e Estados Unidos, né? E a China tá pra... tá acendendo e a ideia, né? Que muitos especialistas apontam é que a China vai tomar conta aí do mundo vai ser o próximo carro-chefe do mundo tal como os Estados Unidos é hoje, né? Que é o grande E7 mundial ou a troca de ciclo ou a troca de era, a troca de ordem, né? Daí vem a nova hora, enfim, e daí o que acontece? De acordo com fontes aí do Coindesk, então Justin Sun, que é o investidor majoritário da Huobi ou seja, ele é o cara que mais tem participação na Huobi, é como se fosse o dono ele chegou no Chapenzal, o Sizi, e falou se ele não queria comprar fez uma oferta direta, uma... pro Sizi, e o Sizi recusou mas por que o Sizi recusou? De acordo com essas fontes aí, então a justificativa é que a Huobi tem um pezinho ainda na China tem conexões diretas com o governo chinês e por conta disso é que o Sizi está recusando por quê? Binance já tá investigada tá sendo investigado, o governo norte-americano tá cagando de medo de realmente chegar no momento e ser substituído pela China claro que isso não é de hoje pra amanhã, não é ano que vem, né? eu penso aí que, é, uma... talvez dentro dessa década talvez até 2030 isso aconteça mas eles já tão aí super reciosos com a China tão aí tentando de todo jeito banir o TikTok porque afirmam que o TikTok coleta dados de usuários do mundo todo não só dos norte-americanos, mas eles querem banir de lá pra não coletar dados dos norte-americanos e claro, eu acredito sim que o TikTok realmente utiliza esses dados tem conexão com o governo e tudo mais mas então o Sizi tecnicamente teria recusado a proposta do Justin Sun, que é criador da Tron também justamente por conta dessa conexão da Huobi com o governo porque pra ele realmente isso ia pegar muito mal é claro que a gente volta àquele ponto ah, são fontes anônimas mas eu não duvido nada que isso daí tenha acontecido e você, o que que acha? Coloca aí nos comentários muito obrigado por assistir e até mais